Boa pessoal, estou aqui e tens aqui com o Cardinho, tens aqui com o Cardinho, apresenta-te, tens aqui com o Ruka, tens aqui com o Prazeres, e a gente vai ao voto do Goodmark, bora, e o Cardinho também está a gravar-nos na sua câmara, exatamente, olha aqui, ele está a gravar, então, venham bora, a gente está a entrar no tubar mesmo, a gente está a entrar, sorria porque já se filmasse, com certeza como podemos ver, a gente, neste aqui, estamos a ver que isto é uma mensagem do Gris, já que estamos a dizer para sorrir, a gente, e a gente vai entrar, e a gente vai entrar no, 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 nisto, e a gente entrou nisto, o Pardes foram aí ver uma chana que eu escutei, eu quero isto, eu quero isto, quero muito, é tão bem, tens aqui isto, isto, olha para cá, preciso comprar isto, só que está cá, e depois também temos isto, temos isto, o Pardes, para proteger, estamos aqui, este, este, homem, e estamos a ser filmados, mas a gente não pode gravar muitas coisas aqui, então eu vou parar de gravar, a gente volta, olha, o que é que a gente encontrou, encontramos uma ideia, de batas, e de bolas, não são bolas, eles são bolas, só que não são de futebol, os chapéus ali, ainda vejo os brinquedos, quero ver, como podemos ver, temos esta bola, incrivelmente cheia, estas bolas, incrivelmente cheias, temos estas, a gente vai parar, pessoal, a gente está a sair agora deste shopping, avisaram-me para não ter como, estou com a mochila, e, e, tens fodido, é verdade, não avisaram-me, isto está aqui, está a variar, bora a jogar, o Cardinho está a jogar, estás a gravar para hoje? Não, não estás a gravar, não estás a gravar? é tu, é tu, é tu, é tu? Bora para cima, Cardinho estás conosco? Cardinho, bora lá para cima, para agora este vlog, com certeza, este, e, com certeza este vlog, já temos de apreciar a planta, vamos apreciar a planta, Com certeza o voador foi-se embora, com certeza este voto está sendo muito radical, bora para o voador, bora para o voador para fazer aquelas chineses. Eu fiz merda. Vamos lá para o voador. Está aqui o voador. Isto deve ter uns 3 centímetros. Por que a câmara não está a focar? Cardinho, olha para a câmara. É por isso que não está a focar, agora que o Roca vai focar. Não, não, o Roca vai focar. O Roca focou, contem-me não, Cardinho. Agora a gente está a fazer a caixa neste filme do YouTube. Não gosto nada disso. Não gosto de voadores. Não gosto disso. Por que eu estou meio voador? Eu não gosto. Nem eu. Acho que estou a gravar a caixa neste filme. Isto travou. Isto travou. Pessoal, o voador caiu. O voador caiu. O voador caiu, mas nós estamos aqui. Chegamos aqui em Los Angeles. Isto é que estava. Bora. Isto é GTA. Isto é o GTA 6. Estou a jogar GTA. Como podes ver isto é um voante muito triste. Estamos aqui em Los Angeles. 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 E tem esta. Isto. 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 Estas. Das mudanças. Eu não sei como é que se chama. Como podes ver. É muito. Isto. Isto gira para os lados. Isto é muito terrível isto também. Isto é muito. Olha para o mapa. Isto com certeza é Los Angeles. Como podes ver. Estamos a perder. Então a gente agora. Vai. 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 Não. A gente vai descer nas escadas. E vamos voltar a subir. Pessoal. Pessoal querem ver uma coisa que eu vou fazer. Pessoal. 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 Vamos. Vamos correr. Vamos correr até ali. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. A sério. Demiseguые. Não muito. Escosta ai. Já que ele aqui é meu, cara. O segredo estava atrás de nós. Muito bom. O segredo estava atrás de nós. As escolas estliavão atrás da escola... Porra, nós vão ir. Vamos lá! Eu quero dar um presente! Preparam a instala! Saímos de shopping! Se você tem começado a dizer, pessoal, deixa o like e bacalhau. 3 mil likes, 3 mil likes, 3 mil likes. 3 mil likes, 3 mil likes, 3 mil likes.